Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais uma degustação e hoje trago para vocês um vinho mais barato, um vinho simples, um vinho fácil de achar em qualquer supermercado para provar vinhos mais tranquilos, mais de fácil aquisição O vinho de hoje é o Conossur Bicicleta Reserva Carmener, ano 2017 Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, você já pode curtir aí o vídeo Pode se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Que o canal possa crescer mais e mais Um vinho jovem, um vinho fácil, um vinho simples Que pode ser encontrado aí em praticamente todo supermercado e muita venda no Brasil A rola dele está bonitinha, está bem embebida, não está tão escura, mas está legal Interessante, parece que ele foi guardado direitinho lá na Viniclo Só no mercado que ele fica em pé, né Bom, Conossur, hoje meu tablet está... Deu problema agora, depois eu vou resolver Eu vou ter que ler no notebook, vou ficar olhando aqui para o lado, mas tudo bem, né Bom, a Conossur, ela foi fundada em 1993 e assim, segundo o Guia Descochados Ela é tipo uma filial da Constituro, pelo menos foi Com a visão de produzir vinhos premium expressivos e inovadores Que comunicassem o espírito do novo mundo O nome da vinícola faz referência às origens geográficas Vinhos que vêm do Cone Sul da América Cujo extremo ocidental se encontra o Chile e seus privilegiados vales vitivinícolas Desde o início, ela utiliza ideias e tecnologias aos tradicionais meios de vinificação Orientados para a qualidade, respeito e o compromisso com o meio ambiente Essa vinícola, ela faz... ela tem uma linha de vinhos orgânicos Que eu já comprei em supermercado Já tomei há muitos anos atrás Era uma linha de vinhos orgânicos bons e baratos E assim, eu achava interessante Eles já receberam até notas mais de 90 em alguns dias São vinhos bons, simples, mas muito tranquilos e importantes Bem baratinhos A equipe enológica mantém altos padrões de estudo do terroir Afim de compreender o solo e sua integração com a uva Os vinhos possuem alta qualidade, são modernos e diferenciados Bom Quais vinhos a Conossur fabrica aí? Deixa eu ver aqui O vinho praticamente seria um vinho de entrada deles É esse aqui, é o bicicleta Agora tá vindo escrito reserva Antes acho que não tinha sem reserva Mais bicicleta reserva São 15 diferentes versões de vinhos Com uvas diferentes Eu não vou falar os 15 aqui Que é muita coisa assim Mas é o basicão de sempre E algumas uvas tipo guiavustramina Umas uvas diferentinhas assim Mas podem olhar no site Sempre tem aqui no vídeo O link para o site da Vinicli Lá fala uva por uva Vocês podem olhar a ficha técnica de cada um A guarda vai de 3 a 12 meses em tanque nox Ou barrigo de carvalho francês Ou os dois juntos, tá? Misturado Então tem guarda de até um ano Esse aqui que a gente vai degustar hoje Ele tem 9 meses de guarda em tanques nox A graduação alcoólica desse é 13,5% Bom, subindo a escadinha Um vinho mais top deles aí Seria o Single Vineyard São 8 versões diferentes Tem Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Carmenet, Chirrat, Carignan, Cabernet Sauvignon E a linha H-Grapes Que é um corte de 8 uvas diferentes Ele é envelhecido de 6 a 16 meses em barrigo de carvalho francês Dependendo da uva, tá? Geralmente as brancas com menos envelhecimento E as tintas com mais envelhecimento E um dos ícones Eles tem dois ícones A vinícola tem dois super vinhos Um é o ócio Vou botar aqui pra vocês Só pra vocês verem Olhem nos sites se quiserem saber mais sobre ele E o vinho top Outro vinho deles que é outro ícone É esse que é o Silêncio O Silêncio também é um vinho que eu achei até mais interessante Ele também é quase o dobro do preço Parece que ele é um dos vinhos Que é o vinho mais caro de todos É... Ele é feito 100% por caber nesse alvignon É envelhecido 22 meses em barrigo de carvalho francês De primeiro uso 100% dele Todo de primeiro uso, tá? E assim ele já obteve uma nota 98 no guia descorchados O ócio também é excelente Tem notas 95, 94, 96 Mas eu achei o Silêncio O Silêncio parece ser mais interessante O ócio interessante dele é que ele é Pinot Noir Essa vinícola tem muita tradição em Pinot Noir Eles falam que fazem bons Pinot Noirs Nunca provei Pinot Noir deles Mas fica aí a dica É... Quais são as notas de prova do enólogo aí? O que ele fala sobre esse vinho? Cor rubi, vivo, brilhante, limpo e de cor intensa, violácea Aromas de frutos como amora, cereja e cassis Com toques de pimenta do reino Cacau, chocolate e toques de café Na boca possui corpo médio Com taninos redondos e um final longo Vamos dar uma olhada aí daqui a pouco Quais notas que esse vinho já recebeu? Esses vinhos de entrada raramente são degustados por especialistas Mas no guia descorchados ele recebeu uma nota 86 Bom, é... É uma nota de certa forma baixa Não é uma nota legal Mas por ser vinho de entrada Eu acho que assim não tem nada de muito anormal E também, é... O interessante é que o Cabernet Salvion dessa mesma linha No ano 2017, se eu não me engano, recebeu nota 90 Então eu fiquei até curioso Caso esse aqui não seja tão interessante De repente eu compro o Cabernet Salvion Para provar Não tinha lá hoje Só tinha o Carmener mesmo É... Quanto que ele custa no Brasil? Eu vi mais ou menos na internet De 40, 60 reais Eu paguei 35 reais no Big Naquele supermercado que tem muito espalhado pelo Brasil inteiro Estava na promoção de 40 e pouco, não sei o que lá Por 34, 99, 35 reais Eu fui lá e falei Ah, vou comprar porque esse vinho é um vinho legal para gravar o programa Eu já tomei ele Achei ele interessante E... Vale a pena eu degustar ele depois de tantos anos Deve ter uns 8 anos que eu degustei esse vinho É... Não esse o orgânico no caso, né? É... No Chile ele custa entre 21, 22, 23 reais Em alguns supermercados lá Seria hoje mais ou menos 3 mil a 3 mil e 300 pesos chilenos Eu vou fazer a degustação do vinho Vou dar minhas impressões E aí falo O que eu acho dele Vamos lá Primeiramente é um aroma em repouso Um aroma tímido, de vinificação Alguma fruta no fundo Alguma coisa Um tabaco, bem de leve Vamos lá, vamos dar uma decantada nele Subiu um perfume legal Mais tímido ainda Um pouco de álcool que atrapalha Um pouco alcoólico Frutas escuras Esse tabaco se mantém Puxa para um chocolate Para uma... Para uma baunilha Mas o álcool está chato Está bem chato o álcool Muito alcoólico Vamos lá de novo É um aroma legal Frutas Não estão aromáticos Muito o álcool Esse tabacozinho que fica persistente Uma coisa que dá bem levemente adocicada Mas o álcool está atrapalhando demais A ver esse aroma aqui Vamos botar ele na boca Agora calma aí Agora que o álcool Deu uma... Ajudada Veio também Uma amora Um... Um meladozinho Vamos lá Vamos ver como é que ele se porta na boca O álcool é muito chato Na boca Ele tem uma acidez um pouquinho alta Mais do que o normal Ele tem uma presença média Uma presença... Um corpo até interessante Ele tem... O álcool está esquentando aqui Mas até não foi tão chato assim Ele tem taninos médios Mas os taninos redondos Vamos ver aí O álcool está esquentando aqui É... acidez um pouco alta mas está bom paninos que pegam não estão incomodando um corpo médio interessante uma persistência média eu achei esse vinho bom não achei ele ruim vou tirar a pontuação dele por problemas com álcool que está muito alcoólico e um pouquinho de amargor também que ele trouxe agora na hora que eu fiz a degustação a minha nota para esse vinho é nota 89 eu achei que o guia descorchados foi muito baixo na nota não sei se é porque era vinho de entrada não sei o que levou eles a isso quais defeitos que eles viram mas eu achei a nota deles baixa demais eu acho um vinho tranquilo um vinho assim fácil de tomar um vinho barato procurem claro sempre promoções tem que garimpar não adianta você vai no supermercado e toda vez que você for lá você olha se tiver algum dia em promoção você compra como esse vinho vende muito geralmente ele entra em promoção já vi se eu não me engano ele promoção no pão de açúcar compre um leve dois mas eles aumentam o preço eles não são tão anjos não eles aumentam para 50 mas 2 por 50 valeria a pena então eu achei um bom vinho eu fiquei até curioso devo comprar o Cabernet Sauvignon para dar uma degustada para ver o que eu acho dele mas para mim um vinho fácil de tomar no dia a dia tranquilaço e de um bom preço eu agradeço quem participou aqui dessa degustação peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal peço que você também divulgue para seus amigos e familiares e outros sobre o nosso canal um abraço a todos e cheers tchau 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 tchau